Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para esclarecer para o povo de Pacaju os últimos acontecimentos. Hoje pela manhã, estive na Câmara Municipal para fazer um pedido de licença do cargo de prefeito da nossa cidade, um pedido de licença sem renumeração, do dia 27 desse mês até 31 de dezembro. Com isso, o vice-prefeito Faguinho vai assumir o cargo de prefeito e vai levar o nosso projeto, que nós temos juntos, que foi votado e que todo mundo confiou nas urnas nas últimas eleições. Isso é para que a gente possa, eu possa, sair dessa parte burocrática e ajudar o nosso município fazendo articulação de recursos com deputado, conversas, para que a gente possa articular cada vez mais recursos para a nossa cidade. O objetivo disso? Cumprir o nosso plano de governo. Nós precisamos de recursos, nós precisamos abrir o nosso leque de atuação e transformar a nossa cidade no que a gente queria, no que a gente projetou. E como falta só um ano agora de governo, a gente precisa agilizar isso. Então foi tudo preparado, Faguinho preparado, secretários preparados, para que essa transição seja o mais tranquila possível, sem modificações, e que, pelo contrário, ela possa cada vez mais avançar no crescimento da nossa cidade. Então podem confiar na nossa ideia, podem confiar na nossa equipe, que eu tenho certeza que o Pacajui só tem a ganhar. Um abraço a todos!